Tô chegando, hein? Grandmaster... Em estilo top model. Preste atenção, Coringa. Parece que vai ser difícil. Fala sério. Acho que você está me subestimando. Jets, take away! Vai. Vamos lá, hein? Vamos esperar mais o possível. Agora será enlouquecente quanto da água. Uma infertência. Esse é o mais fácil que eu já consegui até hoje. Sem olhar e tirar mais danos. Começando agora. Mestre é mestre. Sentação total agora. Mestre, 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 Mestre. Tchau. Acabou? Acabou. Consegui? Consegui. Vê se a energia está toda cheia aí. Cheia. Pode finalizar o vídeo. Estamos aqui. Edilton Games Net Wins. Hudson, Zé Vito e Manu Charles. Essa foi para vocês. Vamos lá, hein? Vamos esperar o mais possível. Agora saiu o alopecente contra o da água. Uma diferença. Esse ia ter que ser o pulo dos rambos. Vamos lá, hein? Vamos esperar o mais possível. Agora saiu o alopecente contra o da água. Uma diferença. Esse tem que ser com um pulo só. Um pulo e acerta ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti